Na reestreia de Renato Gaúcho, o Fluminense começa com o pé direito. Pé direito de Carlinhos, que cruza na medida para a cabeçada de Thiago Silva. Pé direito de Arouca, que quase amplia. Só que de pé direito, o Atlético também sabe chutar. Ney joga na lateral esquerda, improvisado. A posição de origem, tá na cara, tá no ângulo. A direita é mais fácil? Com certeza. Mas a partir daí, quem faz tudo direito são os goleiros. Fernando Henrique de um lado. Guilherme do outro, como nesta tabela de Adriano Magrão e Alex Dias. E até o zagueiro Luiz Alberto fecha o gol, salvando o chute de Ferreira em cima da linha.